A Secretaria Nacional de Defesa Civil vai disponibilizar 10 mil cestas básicas para a população de 10 municípios no Acre. Ao menos 133 mil pessoas foram afetadas pela cheia dos rios no estado. Uma logística foi montada para a distribuição dos sacolões das famílias, das áreas urbana e rural da capital e dos municípios atingidos. Para facilitar e agilizar a entrega, o governo estadual criou uma espécie de carteira de identificação para o controle das famílias. Uma atenção especial está sendo dada aos indígenas, principalmente de Santa Rosa, onde 16 aldeias foram alagadas e toda a produção rural foi destruída.